Fala rapaziada, começando, ô filha da mãe, ó as ideias, mano Bate no meu carro não, tizão Caralho, já comecei ele tomando aquela porrada na traseira, né Poxa, eu tiro essa porra, sai, sai, sai Escreva-se em lugar nenhum, só aqui no canal Nossa, tá dando umas paradinhas Bom, como vocês estão vendo no título, a gente vai lá na imobiliária, o cara está aí E eu só tenho que achar a imobiliária, mano, imobiliária Ah, já passou de vir, né, mano Bora lá Vamos ver se a gente acha alguma casa pra gente comprar Não tem ninguém passando aquilo agora no momento Aproveitar aqui, já que aqui está rodando o jogo, né Hoje eu não sei se é quinta ou se é sexta É que eu estou com o vídeo em mente aqui pra atacar na sexta, né Como é Black Friday Eu não sei se eu fiz Se você está vendo esse vídeo aqui na sexta, é porque não rolou, tá Esse carro vindo atrás aí, mano Ok, isso aqui é um opalão, velho Top, hein, mano O cara passa direto, senão vermelho Não tem polícia Porque eu sou a polícia E ali está a agência, mano Vamos fazer a curvinha aqui Fazer a curvinha aqui com o FPS E já está querendo dar aquela caída, né Ih, rapaz, onde que eu posso deixar meu carro? Vou deixar aqui, velho Ele ficou trancado de boa Diz ele que ele está aqui na agência imobiliária, mano Então vamos entrar aqui na agência imobiliária Eu não faço ideia pra onde a gente está indo Aham, a gente está indo aqui, mano Vamos ver se o cara está aqui, hein Alô, alô, posso entrar? Alô Alô Alô, alô, alô Eu estou entrando Cadê o cara, mano? Mandei pra ele aqui Mensagem Estamos aí com bigodão Com cabelão, trançadão Cadê, mano? Cadê esse cara, tiozão? O cara manda vir aqui A caminho, porra O cara falou que estava aqui, mano Já quero desconto nessa porra, mano Porra, que é bonito, hein, velho A agência imobiliária aqui Alô, recepcionista Posso dar uma olhada por aí? Deixa eu fazer a pergunta direito, né, mano O ag... O secretário Posso dar uma olhada pelo local aí de boa? Pode sim, senhor Você pode ir pela direita e esquerda Como quiser Beleza, então Vou dar uma olhada aí Meti aquela do Chaves Vamos dar uma olhada aí Olha só, mano Olha esse guarda-roupa, tiozão Caralho Top do top, hein Olha essa caminha O cara aqui não está mal não, hein, velho Vamos dar uma olhada ali O que é isso aqui? Olha o banheiro do mano, tiozão Não vou olhar banheiro não Já que não é meu, né? Olha o cara aí Opa! E aí, mano? Tranquilo? Tudo bem? Então, eu estava... Estava querendo comprar uma casa aí, mano É com você mesmo que eu falo? É comigo mesmo É da Grove? Então, eu sou policial, né? Eu fiquei sabendo aí que tem um... Um preço melhor Como é que é a parada? É, tem que... Depende muito, né, cara? Tem que depender da qual casa o senhor vai querer, né? Então, eu queria que o senhor mostrasse algumas casas Eu não sei qualas casas aqui tem ainda, né? Disponível Vai ser que é casa como mediana, de luxo Então, me fala o preço médio Me fala o preço médio aí das casas Ó, a casa mais barata que tem Porque o imposto aumentado é 180 pila 180 pila? A casa mais barata? Sim, hum Mas aí se eu divido em quantas vezes aí? Ah, não sei se tem divisão Tem que ver com o patrão, cara Que isso, mano? Pagar a vista assim não dá, né? Tem que dividir Isso aí Tem que entrar em contato aí com eles aí, pô Fala com o policial aí Dá aquele descontinho, pô O pagamento vai vir todo mês Caraca, os caras querem roubar na cara dura, né, mano? Querem roubar não, né? Querem pagar a vista Falei com o patrão E ele falou que ele não tá parcelando Só a vista no momento Ah, mano, a vista não dá não, tia João Beleza aí, mano Tá caro, né? Tá caro demais, mano 180 mil tá muito dinheiro aí Uma casa barata assim, velho Só tem uma garagem na casa Então, mano, mas tipo Pô, parcelar em quatro vezes aí Já tá de boa, mano Fala com ele aí Pede ele pra vir aí, pô Que ele tá de viagem, sabe? Ah, sim Pede ele pra fazer umas quatro vezes cinquenta aí Tá de boa Eu pago os juros aí Tem uma aqui que é 110 mil Tem uma aqui que é 110 mil Mas aparentemente não tem garagem, cara 110 mil sem garagem, mano E como é que é essa casa aí? Você consegue mostrar ela? Pô, o vendedor parece que a gente tá querendo Tranquilo Não dá pra errar um HS aqui não Com esse monitor, hein, velho Tem um apartamento aqui também, irmão Vou ver aqui, só um minuto Dá uma olhada aí A gente põe a localização dele aqui Mas qual é o valor do apartamento? 100 mil 100 mil 100 mil? Eu tava querendo mais uma casa mesmo, velho Essa casinha de 110 mil aí é onde? É um apartamento, cara Um apartamento lá na... Ó, essa casa aqui A casa que a gente tem De 110 mil ela não tá disponível agora Só com o patrão, sabe? Esse apartamento aqui é na praia ali Perto da academia Vou te passar a localização aqui, ó Tranquilo Só não tem garagem, esse é o mal Mas tipo... É... Mas você falou com ele lá Você tem como dar aquela parcelada, velho? Duas vezes pelo menos Essa casa aí? Eu falei, falei com ele, mano Vou ver aqui, peraí Porra, duas vezes, mano? Porra, que que vocês Tão querendo casa à vista assim, mano? Porra, tá o nosso, velho Eu vou pagar à vista essa porra não, velho Eu não tenho como mesmo, velho Porra, aí fica difícil, mano Eu vou ter essa casa aí, cara Que tá sem pila, mano Esse apartamentinho aí Muito boa qualidade Pode crer Um lugar bacana Se tu quiser, se eu quiser Eu vou tentar vender meu veículo aí Se eu conseguir, eu... Eu pego um carro A casinha aí por vocês aí E compro outra mais barata Tranquilo Beleza, valeu Aí tem a casa da 180 Tem mais uma que é 110, cara Mas eu tenho que ver certinho Qual que é, onde que é De boa Essa de 110 aí eu queria muito Esses caras tão querendo Pegar a parada à vista, velho Meu, hein Nem ferrando, mano Será que eu vou tentar fazer, velho? Opa, parceiro Opa Fala aí Você não quer anotar meu número aí? Calme aí Beleza, mano Adicionei aqui Qualquer coisa eu entro em contato aí com você, velho Valeu, valeu Valeu É nóis Desculpa, demora aí Porque eu tava no trânsito Não, tá pra fora Tranquilo Ó, é louco aí Cadê o patrão, mano? E aí, patrão Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Nossa, o seu funcionário falou ali Que você não tá aceitando Uma parcelada aí, as casas, né? É verdade, é bem, meu senhor É o quê? Ainda não Porque eu tomei posse da empresa recentemente Então ainda não estamos com a legislação toda certinha Quanto ao parceramento, entendeu? Ah, tranquilo Por enquanto a gente dá um jeito de dormir dentro do carro ali Qualquer coisa eu entro em contato com o seu funcionário ali, beleza? É, tu pode tentar comprar uma barraquinha aí, né? Naqueles barracos de acampamento de vento Que nem na selva, naqueles filmes Aí já plantam aí embaixo de uma ponte e já fica lá Dá nada não Ali eu deito o banco ali Ligo o ar-condicionado do carro Já era É só dormir quatro horinhas por dia, tá bom, mano Ah, gasolina é barato Entendi, pai De boa Pô, meu belo carro é esse aí do senhor, hein? Pô, apagou com um desse carrão aqui Ah, esse daí foi do governo, né? Pronto do governo, esse daí Rapaz, que carro top, mano Valeu, mano Vou tentar vender esse carro ali na frente ali Qualquer coisa eu vou pegar essa casa aí, mano Falou com vocês aí, velho O carro ali na frente é seu, aquele Nissan? Ah, aquele Nissan ali é meu É, rapaz, tô vendo, tu gosta de usar adesivo, hein? Sim, mano, eu sou patrocinado, tá ligado? Eu faço corridas noturnas Aí os caras patrocina o meu carro ali Entendi Mas tá sem grana, né? Deu problema com o patrocínio? É, deu probleminha ali, mas tá tranquilo Durante o dia a gente trabalha aí pra Pra tá conseguindo a grana Ah, boa tarde pros senhores aí Boa tarde aí pro senhor também Tem que fazer aqui, trabalhar, né? Isso aí, né? Vamos lá, o Anoxo Junior Vamos lá Puta que pariu, velho Anoxo Junior Caralho, velho Olha a história, mano Caralho, esses caras só tão aceitando a vista Porque eles assumiram agora, mano A imobiliária Porra, vou ter que tentar vender esse carro aqui Naquela Black Friday brasileira, mano É a Black Friday Black Friday? Black Fraude Vamos tentar meter uma Black Fraude aqui, mano Eu vou ficar ali E vou falar que Vou vender o meu carro Por preço Abaixo do mercado, mano Vou vender esse carro Que sabe por quanto? 40k, mano Eu vou meter 40k nesse carro E vou falar que paguei 60k Mas eu não posso, né, mano? Acho que eu sou policial, né? Agora que eu tô pensando, cara Não posso meter esse caô, velho Puta que pariu, velho Eu paguei, foi 28k nesse carro, velho O que eu posso fazer É promoção de Black Friday É, 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 Freide, né? Freide Promoção de Black Friday E E Cobrar um preço Um pouquinho alto, né, mano Eu já dei uma equipada nesse carro E tal Eu posso cobrar Os 40k mesmo Eu vou cobrar os 40k a quanto, mano Vamos ver se aparece alguém, né? Se não aparece ninguém Aí que se dane, velho Vou deixar o carro aqui Vendo Nissan top de linha Por apenas 45k Aproveita que é promoção Black Friday Vamos ver se aparece alguém A não ser ele, né? Vou ficar com o carro ali, velho Se aparece alguém Engraçado que eu paguei 28k Mas acho que ele lá Tá 32k Alô Ô, 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 mano Ei, ei, você Ei Ei, ei, você Você Ei Ei, você E aí, garoto E aí Ó, promoção Black Friday Pra você, mano Tá vendo aí aquele carro parado lá? Fala aí Aquele carro paradinho lá Pode ser seu Pode ser seu Por 35k, mano 35k é seu, velho Valeu, obrigado Não quero não, mano Que isso, mano Tá baratinho pra você, mano O McLaren não presta pra nada, mano Aquele carro lá é top, mano O McLaren é carro pra qualquer um, mano Vou pegar minha moto Pegar minha moto aqui, mano Pegar minha moto, mano Vai lá, vai lá Esse cara aqui Esse cara aqui não é NPC, não E aí, irmão Tá querendo comprar um carrinho, não? Ah, mano Promoção, promoção Promoção Black Friday pra você, mano Peça única ali, tá ligado? Promoção, mano Eu ofereci 35k pro mano Mas eu gostei de você Eu faço pro 32, mano 32k é seu, velho O carrinho ali é top, mano Ah, mano Não sei, mano Pera aí que ativar o alarme do meu carro aqui Não, ativa aí, mano O carrinho seu aí é massa também, mano Ah, sabe como é, né? Mas é promoção, mano Eu paguei 40k nele Eu vendeu pro 32, filho Eu ainda não tô muito afim de comprar outro carro, não, mano Tava querendo comprar uma moto Eu tô com esse aqui Tô com um Camaros ali Então, mano Pega aquele carro ali Troca por uma moto, mano Aí que tá, mano Os caras lá não aceitam Lá na concessionária, mano Não, mas troca com outra pessoa Que tem a moto que você quer, mano Então, só que aí que tá Essa moto ninguém tem ainda Ela não foi liberada Porra Os caras tá fazendo o teste lá nela É uma BMW Adventure Pode crer, mano Tô guardando Os caras não botam pra vender logo Tá com o preço lá Mas não tá pra vender Eu não entendo Ó, pra sair rápido, mano 30k é seu, mano 30k, ó Já baixou dois pontos Ó, mano Não vou querer, não Valeu, viu Demorou, demorou Você ir lá no Trocas e Vendas lá, mano Botar no Trocas e Vendas lá Ah, eu sou É o site de Trocas e Vendas Conheço, conheço Mas tá querendo fazer uma promoção Pro pessoal aqui, tá ligado Tem uns caras aí Tem uns caras que chegam na cidade E quer uns carros mais baratos Fazer um COI, sabe como é Tô ligado Os caras curtem uns carros assim, ó Eu gosto de pegar os caras que fazem os COI, mano Tem que ser esses daí mesmo Eles gostam de uns carros pra guardar coisa Sim, sim Graças a Deus Graças a Deus Não sou desse mundo aí, né Trabalho totalmente legal Tem que ser assim, mano Tem que ser assim Legalizado É, graças a Deus Graças a Deus Fora eu nisso Gostei do bigode, hein É nóis, mano Fiz com perfeição, né Eu não, né O barbeiro, né E esse carro aí Ele brinca? Ele faz alguma coisa diferente, mano? É lógico Você acha que não? Tá tudo preparado Cadê? Cadê? Mostra aí como é que é esse carro aí Calma aí, tá O cara até chegou, mano Vamos ver, hein Que isso O cara chegou de cabaro aí, mano Ô louco Eita porra Ó o bicho pulando Caralho Eita porra, velho Ó o bicho pulando, hein, mano Aí, mano Aí, mano Promoção pra você aí Olha aquele carro lá 32K é seu, mano Aquele carro lá da ponta Promoção Black Friday, tá ligado? Ô, meu parceiro Não tô interessado não, mano Mas se eu encontrar alguém aí Interessado aí Tu me dá um Porcentagenzinho aí Até te dou mil conto, mano Pela indicação aí Já é, já é Já é alguma coisa, meu parceiro Ah, lógico Mil conto, mil conto Mil conto faz uma festinha, hein Porra Já é duas garrafinhas de uísque Meu parceiro Aí, brincadeira É isso aí, mano Já é uma noite feita Já Tava querendo vender Pra Black Friday Ninguém quer comprar, mano É foda, meu parceiro Ninguém quer comprar carros Carro, os caras Tudo tem carro, não Tem que Tem que Encontrar gente Novo na cidade Que queira Queira Comprar um veículo aí Que aí é mais fácil Às vezes o cara Não tem muito dinheirinho Né, mano Acabou de pegar Passagens pra cidade Agora E pega esses carros Assim É igual você Você não comprou um Quando chegou Agora quer passar pra Eu também comprei um desses Aí Sempre assim Então Só vai conseguir vender Dessa forma Tá ligado, meu parceiro? É, mano Eu vou tentar É por aí Mas eu acho que Já era, mano Eu acho que Vamos ficar com esse carro aí mesmo Aqui, quer comprar essa porra Eu fico com ele Uma hora tu acha, mano Faz igual o que tu tá fazendo aí Enquadra as pessoas aí, mano Uma hora tu acha alguém Interessado Pode crer Mas é como eu te falei Gente Posso estar lá no site É, posso estar no site Às vezes o cara Que é um carrinho desse O cara é colecionador também Tá ligado? Pode crer Pode crer Só não compro que eu tô Tô com o dinheiro guardado Com uma moto aí Que vai sair Tá, um mês pra sair Os caras não liberam a porra da moto Mas Tirando isso Tranquilo Então eu vou lá Naquele site lá Anunciar Qualquer coisa Eu volto aí Pra mostrar o carro pro cara Um abraço Tira umas fotinhas dele aí Tira umas fotinhas dele aí Posta lá Que os caras gostam Falou, falou, mano Valeu Valeu pela dica aí Falou, falou Já é uma ajuda mais, né Pra você Exatamente É, rapaziada Tentei vender Ninguém quer comprar Então eu fracassei nessa Black Friday aí Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou Fui E olhava de Natal lá no fundo E olhava de Natal lá no fundo I wonder what went wrong E olhava de Natal lá no fundo E olhava de Natal lá no fundo E olhava de Natal lá no fundo